Primeiro, a primeira coisa que tem que ficar clara é o seguinte, a partir do momento que o presidente Bolsonaro escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado. Então ele não me chamava nem para o cafezinho. Então eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente e em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político, lembre-me que eu era do PRTB, fui para o Republicano e aí toda essa trajetória. Durante aqueles dois meses pós o resultado eleitoral, eu sabia que tinha algumas reuniões ocorrendo lá no Palácio da Alvorada, até porque vocês da imprensa estavam publicando, mas ninguém comentou nada comigo, eu não tinha acesso a nada, eu fui lá duas vezes para falar com o presidente, uma no dia da derrota da eleição, e ele não me recebeu porque eu não queria receber ninguém, e outra vez, após nós retornarmos da cerimônia e declaração de aspirantes da Manto, eu fui conversar com ele e pedi a ele que fizesse um discurso à nação, reconhecendo que tinha perdido a eleição, que criticasse o que ele quisesse criticar em termos da parcialidade da ação do Tribunal Eleitoral, que passasse a faixa o presidente Lula e que pedisse para as pessoas que estavam na frente dos quartéis, que retornasse para as suas casas e agradecesse o apoio daquelas pessoas. Ele respondeu o que, senador? Ele ignorou, a gente sabe que ele não passou a faixa, a gente sabe que ele não passou a faixa, mas ao senhor, quando o senhor deu esses conselhos, ele respondeu o que? Me ouviu só, apenas isso, não me disse nem que sim, nem que não. E nem te ofereceu o camarilho. Senador, uma outra questão que fica aí também nesse entorno do Bolsonaro e que a gente tem visto com as investigações da Polícia Federal é o papel do Tenente Coronel Mauro Cid, que é o militar da ativa, que agora, por decisão do Moraes, está em casa recebendo seu salário sem trabalhar, porque está lá com a turma exeleira, enfim. E ele está num processo de delação premiada, que aí, praticamente, digamos assim, vai estar e tendo que entregar para a Polícia Federal coisas do seu ex-chefe. Como é que o senhor vê, e como é que o senhor via, mesmo nesse distanciamento, a relação do Cid? Como é que o senhor vê essa questão da delação premiada dele entregando aí possíveis crimes do ex-presidente? Olha, Carlos, o Cid eu sempre considero a parte mais fraca nesse processo, né? Um oficial jovem, brilhante, que eu conheço desde criança. O avô do Cid foi meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras, quando eu era no curso de artilharia. O avô dele era o nosso comandante de curso. O pai dele, meu contemporâneo, meu companheiro, meu colega. Fomos membros juntos do alto comando do Exército. Então, conheço o rapaz de uma carreira extraordinária. Primeiro de turma, estava pronto para ir para os Estados Unidos para fazer um curso, quando o Bolsonaro o chamou para ser ajudante de ordem. E, a partir daí, ele teve uma série de funções que lhe foram dadas que eu não concordava. Por ele ser um oficial da ativa, de participação em atividades políticas, que não ficava bem aquilo ali. Bom, depois de todo esse processo, o ministro Alexandre Moraes, usando o subterfúgio daquela questão do cartão de vacina, preende o Cid, submete ele àquilo que eu chamo do pau de arara do século XXI, não sou só eu, outras pessoas já falaram isso. E ele, a partir daí, quando vê a sua família ameaçada, tudo aquilo que um dia ele procurou construir ruim, ele entra nesse processo de delação premiada, e óbvio, né? O Cid é um livro aberto, porque ele participou de tudo que é reunião. Então, é óbvio que se tem alguma irregularidade, ele viu e pode contar. E se a gente entregaria o ex-presidente Bolsonaro, o general? O senhor acha que ele entregaria Bolsonaro, o general? O senhor acha que ele entregaria Bolsonaro, o que o senhor falou? Ele sabia de tudo. Você acha que ele entregaria Bolsonaro? Talvez questão de entregar, né, Fabio? Eu tenho que ver quais são os questionamentos que estão sendo feitos ao Cid, até onde ele participou, até onde ele teve conhecimento. E sempre lembrando, ele é a parte mais fraca, é um tenente coronel, poderia ser promovido a coronel agora nas promoções de abril, provavelmente não será, porque ele vai receber algum demérito na comissão de promoção de oficiais, vai cair, não é promovido. Ou seja, a carreira dele acabou, a vida dele militar, para a qual ele se preparou, né? E eu mostrei aqui, é uma família de tradição militar, coisa muito ruim que aconteceu com o Cid, e ele é um cara extraordinário, é um rapaz extraordinário, eu sinto muita pena de tudo isso que está acontecendo com ele. O delator premiado é um traidor? Olha, Thales, eu não considero que um delator premiado seja um traidor, né? Tudo depende daquilo que ele está contando ou deixando de contar. Mais uma vez, é o que eu digo, né, Thales? Como eu não participei de nada desse processo, eu fico sempre no terreno da especulação e de ler todas as diversas reportagens que vêm sendo feitas por vocês, buscando deslindar a verdade de todo esse caso. Senador, o senhor disse a certa altura aqui na nossa conversa que os militares, eles têm uma formação que é financiada pelo Estado, né? E o senhor disse, são pessoas muito bem formadas, e por isso podem ser requisitados, como foram durante a gestão do Bolsonaro, para exercer funções públicas, né? Agora, esses militares que foram recrutados pelo Bolsonaro, falando com franqueza consigo, eles não se portaram adequadamente. Estamos vendo aí essas reuniões, essas trocas de mensagens, o senhor diz, ah, invadiram lá. O fato é que, invadindo ou não invadindo, conversas muito vadias, né? Reuniões desqualificadas, termos inadequados, né? E mesmo no exercício da função, nem todos se mostraram capazes, né? O próprio general Pazuello, que com um mínimo de serenidade, né? Ele era visto ali como um especialista nas Forças Armadas, e a imagem dele saiu muito tisnada, né? Não lhe parece que hoje o contribuinte brasileiro, ele tem pelo menos o benefício da dúvida em relação a essa extraordinária formação. O senhor não se sente, olhando no retrovisor, não acha que, o senhor aqui já respondeu de forma negativa, né? Mas não acha que a gestão Bolsonaro, ela como que erodiu a imagem das Forças Armadas, ou pelo menos prejudicou a imagem das Forças Armadas e dos seus oficiais? Mas, Josias, eu não vejo dessa forma. Eu coloquei para vocês que, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, daquilo que é o seu dia a dia, dentro da profissão, ou até numa iniciativa privada, onde você tem outro tipo de risco, e entra para o governo nas funções que foram colocadas, e talvez o mais em evidência é o Pazuello, que foi ser ministro da Saúde, né? Uma função que, na minha visão, ele não era o cara mais preparado para isso. Ele poderia dar, por exemplo, o planejamento logístico, que isso é, vamos dizer, a expertise do Pazuello, ele poderia fazer isso. Mas toda a atividade política, pública, de saúde, o Pazuello foi tomar conhecimento a partir do momento em que assumiu o ministério, diferente de alguém que passa uma vida se ligando com esse tipo de atividade. Então, ele foi colocado numa situação complicada. E agora, o linguajar, que você mencionou, entre um e outro, o linguajar da caseda, muitas vezes, ele é duro mesmo. Isso faz parte do nosso dia a dia. Por que o senhor acha que tem que ter... Não é nem a dureza, né, general, ou senador, mas um chefe do gabinete institucional, numa reunião, falar em virar a mesa, antes das urnas, um comandante do exército, como o general Paulo Sérgio, participando da reunião e tratando a justiça eleitoral como inimigo. Estamos ali na linha de frente com o inimigo. Quer dizer, são termos que não se esperava, né? Se esperava que os generais que compõem o governo, que compunham o governo na época, estivessem ali cientes das suas responsabilidades constitucionais, né? Não era o que se verificava, né? Não lhe parece isso, que houve uma inadequação funcional, às vezes? Mas, Josias, todos nós temos as nossas escorregadas na vida, né? Você vê aí, o atual presidente da República, toda hora dá uma escorregada. Então, é óbvio que os termos ali mencionados, né, como você citou, do Paulo Sérgio falar do inimigo, é o termo que você deveria citar, a questão da justiça eleitoral, né? Ou até o próprio Heleno citando, tem que virar a mesa, virar antes. É o que, para mim, parece mais uma conversa de botequim, no final das contas. Muito mal conduzido. Por que o senhor acha que...